Diz pra sua amiga Diz pra sua amiga que me viu assim Só pensando nela sem pensar em mim Diz pra sua amiga que eu estou no fim Diz pra sua amiga não agir assim E conta pra ela tim-tim, tim-tim Pede a sua amiga pra voltar pra mim Diz pra sua amiga vir me dar carinho Que eu estou carente, estou aqui sozinho Pede a sua amiga pra vir me ver Diz pra sua amiga que não está brincando Que eu estou doente, eu estou piorando Diz pra sua amiga que eu posso morrer Diz pra sua amiga que falou comigo Que meu estado é grave que corro o perigo Diz pra sua amiga que me viu assim Só pensando nela sem pensar em mim Diz pra sua amiga que eu estou no fim Diz pra sua amiga não agir assim E conta pra ela tim-tim, tim-tim, tim-tim Pede a sua amiga pra voltar pra mim Diz pra sua amiga vir me dar carinho Diz pra sua amiga que eu estou no fim Que eu estou carente, estou aqui sozinho Pede a sua amiga pra vir me ver Diz pra sua amiga que eu estou no fim Diz pra sua amiga que não está brincando Que eu estou doente, eu estou piorando Diz pra sua amiga que eu posso morrer Além do teu olhar O que mais pode haver Se não posso te amar O que mais vou querer Você sempre foi um show Que atraiu minha atenção Mas eu sei que sempre estarei Na solidão Amor, meu grande amor Por que fez isso? Por que deixou? Meu mundo triste Eu hoje sei Que você não me quer Amor, meu louco amor Não te mereço Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Além da minha dor O que mais pode haver Quem vai me compensar A falta de você Bastaria 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 um gesto seu Pra acalmar Pra acalmar meu coração Mas eu sei Mas eu sei Que sempre estarei Na solidão Amor, meu grande amor Amor, meu grande amor Não te mereço Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Pra nunca mais Amar outra mulher Amor, meu grande amor Amor, meu grande amor Ei, eu estou aqui Ei, eu estou aqui Tô mentindo pra mim mesmo Tentando fingir Que você ainda se importa Com o meu coração Sem você no meu caminho É uma solidão Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela Pra você me ouvir Como é grande o sentimento Que eu tenho por ti Sem você na minha estrada Eu não sei seguir Quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar Quando o amor acontece assim Te amando Esqueço de mim Me envolta seu corpo Esqueço do lá fora Mas quando eu acordo Solidão me demora Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela Pra você me ouvir Como é grande o sentimento Que eu tenho por ti Sem você na minha estrada Eu não sei seguir Quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece assim Te amando Esqueço de mim Me envolta seu corpo Esqueço do lá fora Mas quando eu acordo Solidão me devora Esqueço do lá fora Passa por mim, olha pra mim E finge que não quer nada Mas o teu olhar não sabe negar No fundo você me ama Também sou assim quando passo por ti O meu coração dispara Fico todo atrapalhado Pois tem um outro do seu lado Que nos faz ficar calados É paixão proibida o nosso amor Eu não vejo saída, meu amor Você fica de lá e eu de cá Sofrendo a mesma dor O nosso destino não foi escrito assim Tão louco por você e você por mim Deixa o tempo rolar pra ver o que vai dar Eu vou te esperar Também sou assim quando passo por ti O meu coração dispara Fico todo atrapalhado Fico todo atrapalhado Pois tem um outro do seu lado Que nos faz ficar calado É paixão proibida o nosso amor Eu não vejo saída, meu amor Você fica de lá e eu de cá Sofrendo a mesma dor O nosso destino não foi escrito assim Tão louco por você e você por mim Deixa o tempo rolar pra ver o que vai dar Eu vou te esperar É paixão proibida o nosso amor Eu não vejo saída, meu amor Você fica de lá e eu de cá Sofrendo a mesma dor O nosso destino não foi escrito assim Tão louco por você e você por mim Deixa o tempo rolar pra ver o que vai dar Eu vou te esperar Eu sonhei com meu amor Ela estava tão bonita No meu sonho ela dizia Que me amava com amor Eu então fiquei feliz No meu sonho aquela hora Quando virei pro outro lado Ela estava em minha porta Naquela hora Eu me levantei Eu me levantei O cedido abraço Daquela que eu amo E acordei Eu sonhei com meu amor Ela estava tão bonita Eu me levantei com meu amor No meu sonho ela dizia Eu me levantei com meu amor 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 Daquela que eu amo E acordei Naquela hora Olha amor Eu vim de longe pra te ver Não aguentei a saudade Eu vim voando pra você Neste fim de semana Eu quero ficar com você Eu quero uma noite linda Neste fim de semana que vinda Quero ver minha estrela Brilhando pra mim Desliga a luz e o telefone amor Feche as cortinas do apartamento Pra tanto tempo eu espero amor Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone amor Apartamento decorado Perfumado com as flores Rosas vermelhas na mesa Simbolizando o nosso amor Desliga a luz e o telefone amor Desliga a luz e o telefone amor Feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero amor Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone amor Bote a champanhe na mesa Vamos brilhando a luz e o telefone Vamos brindar Vamos brindar nosso encontro Que há muito tempo eu sonho Com esse momento Com esse momento meu amor O apartamento decorado Perfumado com as flores Rosas vermelhas na mesa Simbolizando o nosso amor Desliga a luz e o telefone amor Feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero amor Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone amor Feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero amor Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone amor Feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero amor Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone amor Feche as cortinas do apartamento Eu sei que um dia eu fui feliz Mas agora estou triste sonhando com você Eu me arrependo de tudo o que fiz Eu prometo consertar O erro que eu cometi Eu amo você como nunca Amei alguém nesta vida Vou provar isso vivendo Só pra você, ó querida E só pra você ver Eu sonho com você e eu sonho com você Espero que um dia eu possa te achar E voltar a ser feliz como antes Eu sei que vou mudar O meu jeito de ser Eu amo você e eu sonho com você Eu amo você como nunca Amei alguém nesta vida E vou provar isso vivendo Só pra você, ó querida Eu amo você como nunca Amei alguém nesta vida Vou provar isso vivendo Só pra você, ó querida Eu sinto que nasci apenas pra magia Uma vez Mas a maldade que o destino me fez Acabou comigo Fiz tantas juras de amor Você nem ouviu Te contei piadas Você não sorriu Meu maior castigo Apostei a minha vida Em uma relação Meu amor primeiro A minha paixão Foi criando forças Dentro do meu peito E o tempo foi passando E eu na contramão E eu na contramão Implorando sim Ela dizendo Não, não é não Tento apagar Tento apagar da mente, não tem jeito Eu sinto que nasci apenas pra amar uma vez Mas a maldade que o destino me fez Acabou comigo Fiz tantas juras de amor, você nem ouviu Te contei piadas, você não sorriu Meu maior castigo Apostei a minha vida em uma relação Teu amor primeiro, a minha paixão Foi criando forças dentro do meu peito E o tempo foi passando e eu na contramão Implorando sim, ela dizendo não Tento apagar da mente, não tem jeito Apagar da mente, não tem jeito Tento 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 apagar da mente, não tem jeito Esse é o meu telefone Você pode levar Eu não quero tristeza Pra ficar do seu lado Pra ficar do seu lado Basta ver no olhar Basta ver no olhar Mas você já me disse Que não vai me esquecer Se liga o meu telefone Você chama meu nome E diz Eu amo você E dou o meu carinho Nem preciso falar Você já me conhece Você já me conhece Você já me conhece Basta ver no olhar Basta ver no olhar Mas você já me disse Que não vai me esquecer Se liga o meu telefone Você chama meu nome E diz Eu amo você Você é assim Eu também sou Toma conta de mim Meu amor Você é assim Eu também sou Toma conta de mim Meu amor Eu também sou E aí Eu também E aí E aí Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração está escrito assim O amor O amor O amor O amor Nunca vai ter fim Não vai ter fim Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim E equipe Dário Gravaçói Dário Gravaçói Triste sentado aqui neste jardim Olho assustado em volta de mim Só borboletas Só borboletas Borboletas São borboletas Que beijam as flores As multipliclores Borboletas 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 Era uma borboleta Era uma borboleta Borboletas 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 Era essa tão distante Borboletas Borboletas Estar tão distante Borboletas 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 Estar tão distante Estar tão distante Borboletas 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 Nor pendica Borboletas Borboletas Mas foi impossível Tentei te conquistar de qualquer jeito E não conseguia Mas um dia, pra minha surpresa Você me falou O seu amor por mim E me deixou feliz O amor é muito bonito Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou Jamais me passou Na imaginação A ideia de não ter você No meu coração Não está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com o amor Cuidado com histórias de revista Não se ligue Não se ligue em papo de TV Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Eu amo você Jamais me passou Na imaginação A ideia de não ter você No meu coração Está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter fim 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 Nunca vai ter fundo Quando escuto a sua voz Tudo fica mais bonito O meu corpo estremece O coração aquece Não o sei disfarçar É tanto amor que dá pra ver No meu olhar Até nas coisas que eu olho Seu rosto está Mas do fundo eu tenho medo De pensar e de dizer O que sinto é tão profundo É muito sincero Não quero sofrer E nessa hora a emoção É mais do que a razão Quem dera eu ter essa coragem Do meu coração Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida É meu paraíso É o meu destino É o meu sorriso Faço mil loucuras Só pra te amar Mas do fundo eu tenho medo De pensar em te dizer O que sinto é tão profundo O que sinto é tão profundo É muito sincero É muito sincero Não quero sofrer E nessa hora a emoção É mais do que a razão Quem dera eu ter essa coragem Do meu coração Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida É meu paraíso É o meu destino É o meu sorriso Faço mil loucuras Só pra te amar Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida É meu paraíso É o meu destino É o meu sorriso Faço mil loucuras Só pra te amar Quando a gente está se amando Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida É meu paraíso É o meu destino É o meu destino É o meu sorriso Faço mil loucuras Eu estou de novo aqui A brigar com a solidão Mas ela não quer sair É mais forte essa paixão Minha vida é uma rotina De sofrer e de esperar Por que fez isso comigo? Sim, eu quero é só te amar Não dá pra esperar Olha em meu olhar Não vê que eu estou começando a chorar Não judia assim Traz você pra mim Um amor profundo Nada neste mundo Vai nos separar Minha vida é uma rotina De sofrer e de esperar Tu que fez isso comigo Sim, eu quero é só te amar Não dá pra esperar Não dá pra esperar Olha em meu olhar Não dá pra esperar Não vê que eu estou começando a chorar Não dá pra esperar 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 Falaram mal de mim pra você Tantas coisas que não eram verdades Eu fiquei de cabeça quente Preocupado que você acreditasse Nas mentiras que alguém lhe falou Estou aqui pra falar com você Você precisa ouvir a verdade O coração de quem ama não mente Todas as provas de amor eu lhe dou Nosso amor vai ficar pra semente E quando ouvir a verdade O amor vai vencer As mentiras que dizem Então nosso amor vai crescer Entre eu e você Seremos felizes Música E quando ouvir a verdade O amor vai vencer As mentiras que dizem Música Então nosso amor vai crescer Entre eu e você E seremos felizes Música 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 E quando ouvir a verdade O amor vai vencer O amor vai vencer As mentiras que dizem Música Música Então nosso amor vai crescer Entre eu e você E seremos felizes Música 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 Olho para a chuva que não quer cessar Nela vejo meu amor Música 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 Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos filhos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar então Por ela que me faz chorar Chuva, trago meu vizinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos filhos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar A chuva, trago meu amor Chove, chuva, trago meu amor Chove, chuva, trago meu amor Chove, chuva, trago meu amor Amor, eu hoje aqui voltei Pra ficar perto de você Desculpa, mas não aguentei Uma semana sem te ver Eu sei que te falei Mil coisas sem pensar Na hora até jurei Que não iria mais voltar Desculpa, nasci pra te amar Eu quis me aventurar Viver outra ilusão Mas quando a gente ama Quem governa é o coração Desculpa, cansei de solidão Me amarra no teu corpo Me prende em tua boca E mostra que me perdoou Acende o meu desejo Com o fogo do teu beijo Me dá de novo teu amor Amor, eu hoje aqui voltei Pra ficar perto de você Desculpa, mas não aguentei Uma semana sem te ver Eu sei que te falei Mil coisas sem pensar Na hora até jurei Que não iria mais voltar Desculpa, nasci pra te amar Eu quis me aventurar Viver outra ilusão Mas quando a gente ama Quem governa é o coração Desculpa, desculpa, cansei de solidão Me amarra no teu corpo Me amarra no teu corpo Me prende em tua boca E mostra que me perdoou Acende o meu desejo Com o fogo do teu beijo Me dá de novo teu amor Me amarra no teu corpo Me prende em tua boca E mostra que me perdoou Acende o meu desejo Com o fogo do teu beijo Me dá de novo meu desejo Com o fogo do teu beijo